Olá, Cassiano Bittencourt! Um pouco diferente hoje, sim, um pouco diferente, sinto muito, não teremos óculos sempre dando trabalho, não teremos análise no dia de hoje, por quê, por quê, por quê, eu me pergunto, por que é um dia muito feliz? Aqui embaixo, ou aqui embaixo, não sei em qual lugar aqui está, mas nós temos ali novidade no canal. Sim, uma ótima novidade, a gente vem fazendo um trabalho, desculpem pelo prefácio aqui, mas a gente vem fazendo um trabalho consideravelmente paulatino, consistente, na direção de trazer educação e acompanhamento com relação a investimento, economia, macro, micro, um delta de cultura, eventualmente, gratuita para o pequeno investidor, para que as pessoas tenham acesso a isso, sem ter que pagar absolutamente nada nesse processo, e, magicamente, depois de tanto trabalho, tanto meu quanto de vocês, porque vocês têm feito um trabalho gigantesco de divulgar o canal, e eu sou muito, muito grato por isso. Vocês sabem que eu não falo de bobeira, eu não sou muito cheio de papa na língua, então, se eu tenho que falar, eu falo, vocês são um pedaço muito importante desse processo como um todo, e a gente agora tem justamente uma pequena, um início de uma prova de conceito desse modelo de canal educacional com relação ao investimento, se é que eu posso chamar isso o Investir com Sim, onde a gente tem um novo parceiro. Eu não vou falar quem é o novo parceiro. Pô, Cassiano, mas é uma empresa que fabrica nuggets? Não, não é. Pô, Cassiano, é uma empresa que é o posto de gasolina da esquina? Não, não é. Pô, é uma empresa de expulmante? Não, não é. É uma empresa do setor, tá? É uma operação de corretora, é uma corretora de investimentos que faz também gestão de patrimônio. Se eu fizer meu trabalho bem, possivelmente gestão de grandes fortunas do canal, aqui da galera do canal, de qualquer forma, a gente tem aí agora um auxílio de uma operação de grande porte que vem justamente para aumentar o nosso escopo aqui no canal. Então, a partir desse sábado, a gente vai ter todo sábado, às 10 da manhã, uma live de uma hora, justamente para fechar a semana, como um todo, poder conversar sobre o que a gente viu acontecer de segunda a sexta-feira pós-live, que a gente tem uma live toda segunda, e aí justamente já chegar naquela segunda-feira preparado com as dúvidas tiradas, dado que a live só acontece, a live de duas horas só acontece na segunda de noite. Então, eu peço encarecidamente a todo mundo, tá? Pelo esforço que a gente fez, pelo trabalho que a gente fez em conjunto aqui, vocês divulgando o canal, e eu sou muito grato por isso, e eu aqui fazendo e produzindo conteúdo direto, que quem puder esteja presente às 10 da manhã, nesse sábado, onde eu vou divulgar justamente quem é o nosso novo parceiro, eles sabem quem eles são, de qualquer forma, fico extremamente honrado e agradecido pela confiança aqui no nosso trabalho e no potencial que tem o canal, e a gente vai ter justamente uma live de uma hora que vai ser contínua, então todo sábado, às 10 da manhã, a gente vai ter uma live de uma hora patrocinada por esse parceiro que acreditou no canal e que está ajudando a gente a propagar uma forma diferente de fazer educação financeira no YouTube aqui, tá? No YouTube, com a Júlia, com auxílio no Instagram e por aí vai, tá? Mas de qualquer forma, não deixa de ser um início de prova de conceito, algo que empurra a gente pra frente e que ajuda justamente a poder ampliar esse escopo e me ajuda a estar mais presente com vocês e justamente poder fazer esse negócio virar aquela coisa gigantesca que a gente tem como pretensão, tá? Então, de verdade, fico muito grato a todo mundo, sei o quanto vocês se empenham em divulgar o canal, sei que não é algo que eu pago nem nada, então assim, entendo o empenho da galera que compra a ideia do canal e que de fato divulga, e no sábado estamos aqui pra fazer uma hora de live às 10 da manhã no canal, eu vou abrir a live no dia anterior, só pra galera já ter ali um pouquinho de burburinho em cima do que se trata, mas vai ser uma live tirando dúvidas como sempre e a gente vai ter um pouco de explicação sobre algumas questões ali no que tange o novo parceiro, que é muito bem-vindo, então vamos receber esse novo parceiro com todo o coração aberto, com todo o carinho, porque eles vão estar, de certa forma, financiando a educação gratuita de vocês e vão estar ajudando a minha pessoa a continuar esse trabalho que eu vejo como algo bem positivo. Então, um grande abraço a todo mundo, sinto muito que a gente fica hoje sem análise, mas acho que vale a pena justamente, dado o motivo, tá? Um tim-tim pra galera, tá? Muito obrigado, a gente tá indo numa direção muito positiva e eu agradeço do fundo do meu coração o empenho que vocês têm e o caminho que a gente tá seguindo, acho que é algo bem interessante e a gente chega lá. Valeu, galera! Precisando de mim, tô sempre no arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, que amanhã não deixo faltar, prometo. E no sábado, 10 da manhã, a gente tem live e começa a ser todo sábado. Valeu!